Segura a moçada O lambadão já chegou para balar O lelê, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lambadão já chegou para balar Bailão gostoso, você dança pra valer Bailão gostoso, vai até o amanhecer Dança menina, seu corpo de violão Dança menina, mexe com meu coração O lelê, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lambadão já chegou para balar O lelê, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lalá, o lambadão já chegou para balar Segura! O lelê, o lalá, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lalá, o lalá, o lalá, o lalá, o lambadão já chegou para balar O lelê, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lalá, o lambadão já chegou para balar Bailão gostoso, você dança para balar Bailão gostoso, vai até o amanhecer Dança menina, seu corpo de violão Dança menina, mexe com meu coração O lelê, o lalá, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lalá, o lambadão já chegou para balar O lelê, o lalá, a galera está gostando de dançar O lelê, o lalá, o lalá, o lalá, a galera está gostando de dançar Segura a morta! Neste ritmo gostoso, você vai dançar Remexendo a cintura, ao teu dia clarear Neste ritmo gostoso, você vai dançar Remexendo a cintura, ao teu dia clarear E com você menina, também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada! Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada! Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Segura Roberto Segura Roberto Alateuzinho Manda estilos Salada de Tia Marcinho E de Claudio Segura Lárcio, rola ator Todo mundo da Sala, hein? Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho, com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lambada! Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Lambadão, tô achando muito bom Lambadão, essa dança é um tesão E vai descendo até o som Fazendo um nhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé-cunhé- Balança loira, quero ver você dançar A dancinha da maçoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a tacinha da massura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porrita E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porrita E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão Fazendo nheco, 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 nheco no salão Balança morena, balança morena, balança morena Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porrita E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porrita E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nheco 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 no salão E vai descendo até no chão, vai descendo até no chão Fazendo nheco 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 no salão Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira O gavião só pensa em nheco nheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira O gavião só pensa em nheco nheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira O gavião só pensa em nheco nheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira, namoradeira Se você quiser ir eu vou se abraçar Vou compro a sua passagem e te espero lá Te espero lá, te espero lá, te espero lá Abre se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá, te espero lá Se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Ei, olha estilos Me diga o último mês Pissura, bota Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tô de malas pronta Até minha passagem também já cumpri Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou comprar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá, te espero lá Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá, te espero lá Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Já fiz a despedida, tô de malas pronta Até minha passagem também já cumpriu Até minha passagem também já cumpriu Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou comprar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá, te espero lá Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá, te espero lá Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Vê se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar Passando no postilo esta noite vou dançar Chego no baile, tomo ar pra esquentar Chamo a minha menina, que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo a amiga dela Vejo se eu me despertar Menina, onde tinha meu cabelo? 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 Segura a bota do J-Box Não, 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 não tem hora pra acabar Não, 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 não tem hora pra acabar Ao som do grupo estilo esta noite vou dançar Não, 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 tem hora pra acabar Não, 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 tem hora pra acabar Ao som do grupo estrela, esta noite eu vou dançar Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina, que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela Vejo o ciúme despertar Menina, não te tchau meu cabelo 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 Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina, que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela Vejo o ciúme despertar Menina, não te tchau meu cabelo 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 Dança menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança para frente, dança, 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 é demais Dança para frente, dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança menina, dança, 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 sacode o cabelo Dança para frente, dança, 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 sacode o cabelo Dança para frente, dança, 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 sacode o cabelo Dança para frente, dança, 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 sacode o cabelo Dança menina, dança, dança, sacode o cabelo Agora tenho que usar uma chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não mais te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Agora tenho que usar uns pra chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não mais te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Agora tenho que usar uns pra chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não mais te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Segura a moçada Eu vim pra te buscar, vou te levar comigo Vou te levar comigo, lá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que bem distante eu fosse te esquecer Pelo que eu estou sentindo vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu vim pra te ver Eu vivendo aqui distante nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo meu pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Não faz, não faz Eu vim pra te buscar Vou te levar comigo Vou te levar comigo, lá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que bem distante eu fosse te esquecer Pelo que eu estou sentindo vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu vim pra te ver Eu vim pra te ver Estante nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo meu pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Ei, 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 menina Bem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina A outra não faz como você Não faz, não faz E aí, ei, 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 menina Banda Estilos No fim de semana Vira a noite no bailão Não tem comparado Hoje eu quero animação Neste remelegio Chamou ela no salão No baile animado Deu seu toque acelerado Rebolar é muito bom Venha rebolar Venha, 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 rebolar Deu uma paradinha no meio do salão Desce até embaixo Sobe até em cima Eu hoje to que to e vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, venha, rebolar Vem a rebolar, venha, venha, rebolar Vem a rebolar, venha, venha, rebolar B.J. Cláudio Mix No fim de semana vira noite no bailão Não tem comparado, já quero animação Neste remelexo chamo ela no salão No baile animado, nesse toque acelerado Rebolar é muito bom Venha rebolar, venha, venha, rebolar Deu uma paradinha no meio do salão Desce até embaixo, sobe até em cima E hoje toque, toque, vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, venha, rebolar 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 Fala, Mércio, segura tudo! Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lele, Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo o abundinho, vai descendo até no chão Põe a mão na cintura, remexe um pouco mais Dança no Tino Lele, vou mostrar como é que faz Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Esta lambada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Esta lambada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo o abundinho, vai descendo até no chão Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra cá Dança no Tino Lele até o dia clarear Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Esta lambada é boa, é boa pra dançar Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Tino Tino Lele, Tino Tino Lala Esta lambada é boa, é boa pra dançar Esta lambada é boa, é boa pra dançar Manda Estilos Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz O Bidinho Cláudio Mix Manda Estilos Já danci com essa morena, já fiz ela remexer Quero dançar novamente, coladinho com você Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Eu quero ver você se requeblar no lambadão Se requeblar no lambadão Se requeblar no lambadão Ô minha cacentura fina, quero ver você menina Requeblar no lambadão Se requeblar no lambadão Se requeblar no lambadão Ô minha cacentura fina, quero ver você menina Requeblar no lambadão Já dancei com essa morena, já quis ela remexer Quero dançar novamente, coladinho com você Vai descendo, vai descendo, rebolada até o chão Eu quero ver você se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Oh, minha cacentura fina, quero ver você menina Requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Oh, minha cacentura fina, quero ver você menina Requebrar no lambadão Mano estilos número dois Essa barbomota da DJ Box Segura É o Toyo Nércio Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Era uma noite feliz Quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no meio E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo E rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecido o mundo E em segundo nosso amor cresceu Estou apaixonado Estou apaixonado Preciso de ti Vem te prestar pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo Todo mundo vê Não, não e não Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Era uma noite feliz Quando a gente se conheceu Quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no meio E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo E rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecido o mundo E em segundo nosso amor cresceu Estou apaixonado Estou apaixonado Preciso de ti Vem te prestar pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo vê Eu morro por você Vem ficar comigo Simbora, simbora! Banda estilos Olha lá, tô naércio Teozinho Olha lá, dizia Marcinho Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Requebra em cima, requebra embaixo Ginga morena, neste compasso Tem que ter molejo com joguinho de cintura Mexe, remexe, me leva à loucura Eu quero ver você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Ei, a gravação DJ Box é você exclusiva! DJ Claudio Mix Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Requebra em cima, requebra embaixo Ginga morena, neste compasso Tem que ter molejo com joguinho de cintura Mexe, 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 me leva à loucura Eu quero ver você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você